A gente falou sobre o novo console portátil da Razer que deve ser lançado. Eu esqueci de comentar uma coisa sobre ele, mas cara, sem dúvida nenhuma ele vai ser muito caro. Que preço vocês acham que ele vai ter? Me fala aí embaixo. Também falamos sobre o RG552 da Ambernick. Sobre o novo emulador de Playstation 2, o Aether SX2, que deve sair entre hoje e amanhã. E eu vou fazer uma cobertura completa de vários testes nele no meu X18S. E também falamos sobre a decompilação do jogo do Zelda, de 64. Agora finalmente a gente vai poder jogar esse jogo em todo lugar. Se pá, tem calculadora. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Emini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. Sexta-feira à noite, como vocês estão ligados, Retro News. Retro News é esse formato onde eu trago pra vocês as principais notícias do mundo retrô da última semana. E que semana recheada de felicidade pra nós retro gamers. Se vocês estão acompanhando lá no meu Discord, vocês já devem saber. Se você não tá lá no Discord e ainda você deveria estar, é muito fácil de chegar lá. É só entrar aqui no meu canal, tá ali no banner ou na aba sobre. Lá tem mais de mil retro gamers que manjam muito mais do que eu. A verdade é que eu não sei quase nada. E só pra começar aqui também, se você quer ganhar um console da Polkiri, pode ser sua oportunidade. Dia 15 de dezembro é a data final pra você inscrever um meme no concurso Retro Memer. E os dois melhores memes, um por voto popular e outro por júri, vão ganhar um Polkiri Q90. Eu quero que essas pessoas recebam ainda no final desse ano. Mas pode ser que recebam ali no início do ano que vem, não depende só de mim. Mas de repente, se você tá afim de um console portátil, pode ser sua oportunidade. Ou tem algum amigo seu, compartilha esse vídeo com alguém que pode participar. As regras são todas lá no meu site, victoriemini.com ou .com.br. Você entrando ali, você vai ver tudo. Ou se você quiser ir diretamente lá no reddit.com.br.victoriemini, é lá que vocês publicam os memes de vocês. Pode ser foto, vídeo, áudio, como vocês quiserem. Bom, sem mais delongas, bora aqui pro Retro News. Primeira notícia. E essa daqui eu já queria começar com ela, porque eu acho que ela é bem, bem maneira. Zelda Ocarina of Time foi decompilado. E pelo menos tá quase, quase, quase lá. Foi um projeto de 18 meses. E isso significa muita coisa. Quer dizer que o Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64, a gente vai conseguir rodar ele em vários consoles. Por exemplo, o PS Vita, em celulares Android, em muita coisa. Talvez no Playstation 2 você vai conseguir jogar Zelda. A partir do momento que eles têm isso, vai sair pra muito lugar. Ou seja, talvez já tenham visto aquele chaveirinho pequenininho, funky, alguma coisa. Que parece um Game Boy Advance pequenininho. Vai rodar lá dentro, muito provavelmente. Então pra você ter ideia de como vai rodar em qualquer coisa. É muito legal porque, não tenho certeza se o Zelda Ocarina of Time tem muitas semelhanças com o Majora's Mask. Eu acho que talvez tenha, em questão de decompilação. Eu não faço a menor ideia, não entendo exatamente o que é essa decompilação. Mas eu gostaria de pensar que a gente também deve estar perto aí do Majora's Mask, muito em breve. Essa é a notícia, eu encontrei ela aqui na nintendolife.com. E bora aqui partir pra próxima notícia. Que é console novo da Razer. Pelo jeito, eram algumas imagens vazadas. Só que agora já estão aí confirmando algumas especificações, algumas parcerias. E parece que a Razer realmente está lançando aí um novo console. Analisando aqui pela imagem, ele me parece muito com o controle de Xbox. Por exemplo, se você joga xCloud, você vai poder jogar ele aqui dentro. E manter o mesmo padrão de controles aqui do Xbox. E a câmera, eu acho que é um detalhe interessante. Porque, de repente, muita gente, principalmente mais jovem, mais de qualquer idade. Talvez não tenha um computador e não consegue streamar. É difícil fazer stream, na verdade. Cada vez fica mais fácil, principalmente dentro do celular, dentro de um Android. E se a gente conseguir fazer stream diretamente aqui por ele. Filmar a tela, pegar o áudio. Muita gente que não tem computador pode se tornar, de repente, um streamer profissional. Só com um console desse. Muito maneiro, né? Eu acho que abre muita porta. Eu fico muito animado em ver isso aí acontecendo. Mas bora agora aqui pra próxima notícia, que é pros fãs da Umbernic. Muita gente ama Umbernic. Eu, incluso, que eu tenho aqui o RG351V, o RG351M. Tive muita, muita diversão com eles. E eu tô muito ansioso pra ver um lançamento da Umbernic que vai me fisgar novamente. Pode ser que seja o Umbernic RG552. Eu já fiz vários vídeos sobre ele. Talvez vocês já tenham visto essas imagens passando aqui no meu canal. Eu passei ela em loop em algumas lives. Hoje eles lançaram aqui um novo vídeo mostrando realmente o console em ação. Eu ainda não assisti o vídeo, queria dar uma olhadinha. Olha só que engraçado, eles estavam bem abaixo aqui de mim. De repente, ontem, flow! Muito mais views que o meu canal. Esse daqui é o meu, esse daqui é o deles. Loucura. Vou entrar aqui no canal deles. Vamos pôr aqui em tela cheia, vamos ver o que tá acontecendo. Tá bom. Muito bonito. Parece metal. Não tenho certeza se é metal, mas parece que é. Carregador legal. Acho que nenhum Umbernic veio com carregador até agora. Ou não é, ou não veio com carregador agora, não sei. Vem com carregador sim, ó. Vem com adaptador. Muito legal. Parece metal. Será que é metal? RG552. Não tem nem P, não tem M, não tem nada. Olha só as saídas de ventos. É bonito isso, cara. Tá bem feito, tá bem construído. Olha, vou te falar que agora, eu tô até mudando minha opinião. Duas saídas ali. Uma só entradinha de cartão. Não, duas. Duas entradas de cartão. Legal. Então, de repente, um tem sistema, outro tem memória, uma coisa assim. Maneiro. Aqui dentro a gente vai ter o Android dele. Eu acho que talvez agora ele vai abrir o Linux. Isso, ele tá abrindo ali o Emulation Station. Não sei o que eles vão usar. A comunidade, com certeza, vai criar alguma coisa depois. E de volta aqui no Android, ele tá aqui abrindo um Emu. Ele deve estar abrindo aqui algum jogo só pra gente ver qual é a performance. Vamos ver. Ih, nem testou a performance, filho da mãe. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, foi divertido. Não sei se é verdade. Vamos ver se isso tudo aí vai acontecer. Tem gente falando que o preço dele é 250 doleta. E se for isso, não sei se vai ser pra mim não, hein. Eu vou passar. Ele é lindo. Lindo. Parece que vai, pô, fazer umas coisas maneiras. Mas pra pagar esse preço, eu gostaria que tivesse muita coisa ao redor. Eu gostaria que tivesse um dock. Gostaria que tivesse, pô, o Odin. Toda concorrência tá mais barata. E tem concorrente tão bem construído quanto. Bernique, eu amo você. Quero que você consiga, mano. Quero que você consiga. Última notícia agora. Barabim, barabá, barabim, babum. O canal do Taki. Ele postou hoje um teste do Aether. O emulador de Playstation 2 pra Android. Que deve ser lançado entre hoje e amanhã. Ou muito em breve. Ontem eles anunciaram. Aqui no Discord deles. Eu postei uma foto lá na aba comunidade aqui do canal. Se você não conhece a aba comunidade. É só entrar aqui no canal. Tá ali em cima numa aba. Eu postei ali uma foto falando. Olha só. Eles já enviaram pra review no Google. Na Play Store. E eles só estão esperando a aprovação. Teve gente que respondeu falando que a aprovação demora muito. Eu sinceramente não sei. Eu espero que a aprovação seja em 48 horas. Por aí assim. Mas fora isso. Eles também postaram aqui no Discord deles. Aqui em FEC. Eu acho. Ou Updates talvez. Aqui em Updates. Eles colocaram uma listinha de celulares que não vai funcionar. Então de aparelhos Android que eles testaram. E não vai funcionar. E eu tenho que informar que o X18S não está nessa lista. Quer dizer que o X18S vai funcionar sim. Por exemplo. A gente consegue ver no canal do Taki Udon. O maior YouTuber aqui de consoles portáteis. Ou um dos maiores. Ele fez teste hoje no canal dele. Eu não vou dar play aqui no vídeo. Mas só pra vocês darem uma olhada. Ele testou vários jogos no X18S. Ele também testou vários jogos em vários outros aparelhos. Como ele testou também no Odin Lite. E testou no Retroid Pocket 2+. E até no Retroid Pocket 2+, que é um console de 99 dólares. Estava rodando alguma coisinha ali de Playstation 2. Cheio de truque pra fazer rodar. Não é qualquer jogo obviamente. Mas aí ele conseguiu. Estava conseguindo rodar ali. Então galera. É muito, muito promissor. Esse emo ele deve sair entre hoje e amanhã. E sei lá. Pra mim essa é a maior notícia de todas do ano. Aqui do universo retro game. O que vocês acham? Me fala aí embaixo. Quero saber o que vocês acharam aqui das notícias de hoje. A gente falou sobre o novo console portátil da Razer. Que deve ser lançado. Eu esqueci de comentar uma coisa sobre ele. Mas cara. Sem dúvida nenhuma ele vai ser muito caro. Que preço vocês acham que ele vai ter? Me fala aí embaixo. Também falamos sobre o RG552 da Ambernick. Sobre o novo emulador de Playstation 2. O Aether SX2. Que deve sair entre hoje e amanhã. E eu vou fazer uma cobertura completa de vários testes nele no meu X18S. E também falamos sobre a decompilação do jogo do Zelda. De 64. Agora finalmente a gente vai poder jogar esse jogo em todo lugar. Se pá, até em calculadora. Então quero saber. De verdade. Me conta aí embaixo o que vocês acharam dessas notícias. E quero agradecer a todos vocês. Principalmente os membros que me dão energia para fazer vídeo diariamente. O nome de vocês aparece no final de todos os vídeos. E se você quiser se tornar um membro tem um botão aqui embaixo. Galera. Muito, muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria E. E aqui em todas as redes sociais. E como sempre. Eu volto no estante. Tchau. 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 Tchau.